O Republicano One is Two Monas Banassiá Compratora, 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 compratora Mas se marrumpa em lili Compratora, 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 compratora Mas se equilibra em lili Olá novinha, tudo bem? Bem contigo, bem contigo Oh, você vai cobrar imposto? Vai carregar a ré aí Nasce, che Mas se que limpa, Lili Compratora, 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 comprator Como é que você achou, colega? Na boa. Peso 50. Siseramente, oa shankia. Kamu e neto kihanyu. Weo, Peter, ohavo? Kihanyu, 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 vinti, bo. Oh, nehali na alivia. Akina vinti. Tombetashi kandrina. Ne, true. Kihanyu, konto. Kihanyu, konto. Kihanyu, konto. Kihanyu, konto. Vamos. 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 Compradora, compradora, mas se me arrumbe em libi Compradora, 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 compradora Mas se equilibra em libi